Eu já cantei muito samba de breve Dança em samba rock, também samba canção O samba quente que mexe com a gente O samba enredo, alegria do povo ao mais O que eu gosto mesmo é de parte do ao Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do ao Cantado e batido na palma da mão Eu já cantei muito samba de breve Dança em samba rock, também samba canção O samba quente que mexe com a gente O samba enredo, alegria do povo ao mais O que eu gosto mesmo é de parte do ao Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do ao Cantado e batido na palma da mão Quando o ouvir o samba se combar Fiquei abismado com a sua divisão Fui a Bahia, sombra meu, trio elétrico Fiquei boquiaberto com aquela multidão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Se alguém me chama por fora eu vou Eu danço um pouco, chachá, chante, paião Eu sou um cara do tipo polivalente Também sei cantar e pente com bandera e violão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Já cantemos o samba de brem Dança, samba rock, também samba canção O samba quente que mexe com a gente O samba e reto a alegria do povo Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Quando o ouvir o samba se compara Fiquei abismado com a sua divisão Fui à Bahia só pra ver o fio elétrico Fiquei com o fio aberto com aquela multidão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Se alguém me chama pro forra, eu vou Eu danço com o chão, chão, chão de manhã Eu sou um cara do tipo polivalente Também sei cantar em mente com bandera e violão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto Cantado e batido na palma da mão Papara 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 Papapa Música